Beleza, um grande abraço amigos das redes sociais, amigos do Codó, amigos do Maranhão, do Brasil e do mundo, esportistas. A gente continua a falar de história, agora a gente conversa com o ex-zagueiro do Nacional do Codó, o glorioso Nacional Rogério, grande ex-zagueiro Rogério. Tudo bem Rogério, tranquilo? Como é que você está meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, estou com saúde, estou com saúde, está tudo bem. Eu vou iniciar falando sobre você, particularmente Rogério, você é natural daqui, de Codó, sou natural de Codó? Sou, nasci na Avenida, eu gosto de ter cheiro. É, está certo, e ainda hoje permanece com uma família muito boa, graças a Deus, isso é importante, não é Rogério? É sim, graças a Deus, tudo bem, gosto de meu filho, gosto de minha mulher, são coisas que ficam dentro da amizade da gente. É verdade. Rogério, como é que nasceu essa vontade, essa vocação, digamos assim, para jogar futebol, Rogério? Eu comecei no Imperial, no Imperial fui para o América, do América fui para o Nacional. Passei pelo Flávio uma partida só, aí zanguei, saí para o América, de lá fui para o Nacional, joguei 12 anos no Nacional. Foi, você zangou por quê? Me conta a sua história. Porque eu me botava na reserva, eu tinha, não gostava de reserva, sabia jogar e tinha como jogar, me botava na reserva, não gostei, saí. Quer dizer, você jogou em vários clubes, mas o que mais marcou foi o Nacional, não é Rogério? Foi o Nacional. Aí você começou a jogar no Nacional em que ano, mais ou menos, Rogério? É, não me lembro não. Sempre que eu saí do time de guerra, eu tinha 18, 19 anos, e de lá saí para o América, e do América joguei uns 2 anos, aí fui para o Nacional e joguei 12 anos. Fala aí, Nacional, essa camisa que tu estás vestido agora, é de intermunicipal, de 70, 72, por aí, né? É. Uma camisa, um material muito bom, né, Rogério? É. Então hoje permanece essa lembrança realmente, digamos que memorável, né? E não tem negócio, posso vender nem emprestar. É. Isso aqui é relíquia. É relíquia, né? Tá certo. Rogério, aí, Jogar Arte Nacional, quantos anos, mais ou menos? Doze anos, doze anos, não me lembro de quando a quando, a data foi isso aí, mais ou menos aí. Foi campeão de quatro intermunicipais? Quatro intermunicipais, como titulado. A zaga era você e... É, Bizuca, eu, Homero e Sibinha. E a diretoria do Nacional, era composta por que na época? Era Reinaldo Zaidan, Valdo Zaidan, Geomil Burá, Antônio José, Antônio Zé Burá, Biló, Cespinho, Leonel, tudo faria parte da diretoria do Nacional. Você fala Leonel... Leonel Araújo. Irmão de Antônio Joaquim. É. Tá certo. Rogério, o jogo que mais te marcou vestindo a camisa do Nacional do Codó? Foram três partidas. E deixou recorde na minha existência dentro do futebol. Foi contra Pedeiras, perdia de dois a zero e viramos para três a dois. Contra Caxias, perdi de dois a um e viramos para três a dois. E contra Pinheiro, perdi de um a zero e viramos para dois a um. E para da Lumiar, eu perdi de dois a zero e fizemos quatro, cinco. E o time em que você jogou, na época, enfim, o grande atleta, o destaque, o craque do time, Rogério? Fala para a gente. O craque do time era o Nilo. Já tinha o Nilo, tinha o Marconi, o Chiquinho, o presidente do outro. Mas disputou os campeonatos do Tribunal Nacional. Eram os homens que a gente confiava. Mas, Jair, esse Nacional, era difícil ser batido aqui no René Banho-Migodó, o Nacional? Era. Qualquer lugar que a gente jogava, a gente dizia assim, o batedor chegou. Se vocês querem ver, vão no estádio. Era um time respeitado em todo o Maranhão. O time era bom, era respeitado. Tá certo, Rogério. Em relação a intermunicipais, qual o jogo mais importante assim, a final mais importante que você lembra perfeitamente? Foi contra Pinheiro. Foi? Foi. Na temporada de 1 a 0, eu fiz o gol contra. Aí foi, Germi fez o gol e Chiquinho fez o gol. Daí viramos para dois a um. E esse jogo foi aonde? Em São Luís. No Iuzinho Santos. No Iuzinho Santos? Tá certo. Reinaldo Zaidan. O que que Reinaldo Zaidan significou e significa para você? Ele era o maestre do Nacional. Era, não sei se assim, como dono. Mas vivia assessorado por algumas pessoas que acompanhavam o Nacional. Era uma pessoa que era respeitada dentro do Nacional, dentro do esporte maranhense. Então, é uma pessoa muito querida, Sr. Reinaldo. Era. O Nacional tem a maior torcida de qual dó, Rogério? Não. O torcida do Nacional é menor que o Fabril. É do Fabril maior? É. Porque o Fabril é mais velho. É? Eu não me lembro a idade do Fabril, mas o Fabril é mais velho que o Nacional. E em clássicos, envolvendo o Nacional e o Fabril, você lembra assim de um jogo bom mesmo? Um jogo, né? No jogo, eu estava no trabalho no departamento. Eu estava daqui uns 200 quilômetros ou mais. Aí, foram me buscar para disputar a partida com o Fabril. Aí, nós perdi de um. Perdi 1 a 0. E o Fabril, pelo empate, era o campeão. Aí, Bacurau, o negro muito liso, bom de bola, inverteu com o Siqueira. Siqueira foi para a direita e o Bacurau veio para o meio. Aí, quando ele lançou a bola, cabeceou a bola. Passou o Siqueira de Carlinhos. Aí, eu passei para o Siqueira de Carlinhos, tinha bola de bicicleta e dançamos campeões. Então, essa é a jogada que eu fiz. Rogério, eu quero agradecer a sua entrevista, né? A sua participação conosco aqui. E você tem muitos e muitos anos de vida ao lado das pessoas que você tanto gosta, dos seus familiares, dos amigos. E você é uma pessoa muito importante. Você é uma pessoa muito importante no contexto histórico, esportivamente, falando, futebolisticamente, falando do município de Codó. Obrigado, Rogério, mais uma vez, por você nos receber muito gentilmente aqui na sua residência. Muito obrigado e a sua disposição. Pode precisar, por causa da tais ordens. Só para destacar um pouco, a saúde está tranquila? Tudo em paz, Rogério? Se tiver, não tem muita saúde. Está certo, Rogério. Grande abraço. Prazer em te ver. Muito obrigado. Tudo de bom pra você. Obrigado. 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 Obrigado.